Estimmo-nos cantando com muito amor e carinho Venha de lá um presunto e um copo para o caminho E hoje de cantar-nos dai com prazer e alegria Que nasceu o Deus de mim, o Filho da Virgem Maria Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh O de verão ye oוí e oz Carminhar ao fundo e vindo Com ais e Sua's no solete A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL